A loja inteirinha da Casa Grande Decorações está com preço de promoção. O bom que você chega, você entra, você olha, aí você vê assim, de tanto por tanto. Aí você vai ver que preço maravilhoso que eles estão fazendo. Inclusive esse conjunto de sofá, dois e três lugares, olha a almofada solta aqui no assento. Vão todas essas almofadas, tem opção de tecido, custava R$ 3.100, agora você leva por R$ 1.870 em dez vezes sem acréscimo nenhum, é ou não é? Uma boa pedida. E tem mais, vamos mostrar, conjunto dois e três lugares, esse que nós vamos ver agora, também super confortável. Tem a opção de tecido de R$ 2.400, agora custa R$ 1.590 em dez vezes sem juros. Sala de jantar, já aproveita, já leva também, porque o preço está para lá de Marrakech. Dá uma olhadinha, sala de jantar, mesa mais cadeira, custava R$ 1.99, aliás, agora vai para R$ 1.490 em dez vezes sem juros também. Então, olha, eu se fosse você, já viria para cá para comprar tudo, a loja inteirinha em promoção. Essa sala de jantar que nós estamos vendo, custava R$ 1.990, na promoção R$ 1.390, também em dez vezes sem acréscimo nenhum. Acredite se quiser, é vir para cá e já comprar tudo que você tem direito. De domingo a domingo, direto e reto, na rua da Moca 2486. Tem estacionamento gratuito, o telefone é 669-494-666. Anotou? É vir para a Casa Grande Decorações comprar tudo que você tem direito, o preço lá embaixo.